Jogar no Real era o meu maior sonho, eu na época, eu acho que era Bandeirantes que passava o campeonato espanhol, que era o único campeonato espanhol em TV aberta que passava de fora pro Brasil, e das concentrações eu assistia os jogos do Real Madrid, cara, vendo o time do Real Madrid jogar, já tinha um brasileiro lá, o Roberto Carlos já jogava lá, e eu já jogava com o Roberto na seleção, então eu já acompanhava o campeonato espanhol, e quando chegou a proposta do Real Madrid, no fim do campeonato brasileiro que eu me destaquei, ela veio junto de outras três, as outras três que veio, que meu empresário me apresentou, foi a proposta do Real Madrid, Bayer Leverkusen, Lázio, e um outro time da Itália, que eu não lembro agora, ele falou, Zé, chegou essas quatro propostas, você vai ter que escolher uma aí, pra você jogar, só que eu vou te adiantar uma coisa, dentre as quatro, tem um time aí que tá vindo com uma proposta aí que ela é muito boa pra portuguesa, então antes da gente falar pra portuguesa, já vou te adiantar, o presidente da portuguesa vai querer que você vai pra Lázio, porque a Lázio ia me oferecer um contrato pra ir jogar lá, mas ao mesmo tempo ia fazer uma parceria, ia fazer o CT da portuguesa, ia fazer algumas coisas no clube, ia fazer uma parceria com o clube, mas o meu maior sonho era jogar no Real, e aí antes mesmo da gente falar com o presidente, eu já falei pra ele, falei, presidente, tem essas quatro, Pacheco na época, falei, dentre essas quatro, cara, eu já vou falar pro senhor que eu quero ir, eu agradeço demais e vou ser eternamente grato, né, pela portuguesa ter aberto as portas pra mim jogar aqui, mas eu acho que é o momento de eu ir, vai ser muito bom pra mim, vai ser muito bom pra portuguesa, o valor que eles estão pagando, tudo, mas eu quero ir pro Real, e aí ele ainda chegou até a falar pra mim, não, mas a Lázio, não sei o que, eu falei, não, não, eu vou pro, é o Real que eu quero, que eu quero ir, e aí, aí, e aí fui pro Real. Que ano que você foi pro Real? 2007, é, 97. 97? 97. Tá, e a chegada? Mano, a chegada no Real foi daquele jeito, né, cheguei no Real realizando um sonho, mas parecia ainda que eu estava sonhando, porque quando eu cheguei no, na cidade deportiva lá, cara, que eu cheguei no estacionamento, eu vi os carros dos caras, eu falei, mano, o negócio aqui é diferente. Aí eu vi os carrão dos caras, aí o diretor que me contratou, me levou pra dentro do vestiário, pra mostrar a minha cabine, né, onde eu ia me vestir, onde eu ia usar todos os dias, do lado tava o Roberto Carlos, aí quando eu entrei na cabine, eu olhei a vestimenta dos caras, os caras tudo de ternão, tudo na beca, na estica, e eu cheguei dentro do vestiário de um bongo, não sei se vocês lembram da um bongo. Lembro, caralho, lembro. De chinelo? Não, chinelo eu não cheguei. Não, de chinelo eu não cheguei, não. Cheguei de um bongo, um bongo aqui. Um bongo, mano. Mano, cheguei de um bongo, olhei pra mim, um bongo, olhei pra vestimenta dos caras, eu falei, o Roberto. E o Roberto Carlos já tava na estica? O Roberto já tava na estica, aí eu sentei do lado do Roberto e falei, mano, Roberto, por que que os caras tão tudo na estica assim, mano? Tá rolando algum evento? É, alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa diferente que não me avisaram, eu falei, não, Zé, aqui. A mentalidade dos caras é essa, é só, os caras só vêm na estileira mesmo. E aí ele, como o Roberto sempre foi muito brincalhão, ele pegou dentro da cabine dele um cartãozinho e falou, aproveita aí amanhã, vai com esse cartão aqui nesse shopping. O nome do shopping era Air Corte Inglês. Lá você vai achar uns panos da hora pra você, porque não vai dar pra você vir de um bongo pra cá, não. Caralho, que legal. Foi, mano. E aí eu tive... No outro dia você foi lá no shopping? Eu fui, tive que ir, terminou o treino, eu fui pra lá, que eu falei, mano, vou vir de um bongo e os caras tudo... De terno. De ternão. Aí eu já fui nos panos, aí já fui diferente, aí os caras já me olharam diferente também. E aí a minha chegada lá foi basicamente assim, cara. Foi uma transformação... Eu saí de um mundo pra viver um mundo totalmente diferente, entendeu?